Pois é, agora, finalmente, então, né? Tô aqui passando pra agradecer a vocês, né? Porque 2022 tá se findando, 2023 batendo a porta. E eu quero agradecer, eu, Gilmar, em nome da Casa Requinte, a todos vocês que estiveram em nossa loja mesmo pra dar uma olhadinha, mas pela sua presença, porque tudo que nós fizemos, nós fizemos pensando em vocês. Queremos sempre dar o melhor atendimento. Então, a você, a toda a sua família, desejamos um Feliz Natal. Em 2023, vocês consigam realizar tudo aquilo que o seu coração deseja. E que vocês possam ser muito felizes. E pra isso, conte com a gente. E pra finalizar, quero avisar vocês que a gente tá entrando em férias coletivas hoje, dia 23, né? E retornamos, então, no dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro, estaremos com as portas abertas, esperando cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí